Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão Um mundo quer aplauso, tu toque a meu coração Estou abraçado mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada mais Eu sei que só preciso de você e eu E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar 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 Obrigado.